Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui no Among Us porque hoje jogaremos de psíquico, aquele que durante a reunião consegue ver três nomes em vermelho e um deles é certeza de ser um impostor. E aí vai de você descobrir qual desses nomes é o verdadeiro impostor e você acusar e ganhar o jogo. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, já deixa o seu like e simbora. Vamos lá então, galera, psíquico, faz tempo que eu não jogo essa função aqui. Na hora da reunião, se não me engano, a gente consegue ver três nomes em vermelho, tá? Não tá habilitado aqui, ó, pra ter novos nomes. Ah, eu não configurei. Eu não configurei, eu tenho quase certeza. Tripulantes assassinos podem estar com o nome em vermelho, neutros em vermelho, desabilitado ou desabilitado? Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Todos os neutros e tripulantes assassinos são exibidos com nomes vermelhos quando o psíquico se torna um cumpr... Opa! Ué. Corpo ali na elétrica, atrás da luz. Seguinte, disse ele... Deixa eu ver, mano, tenho três nomes aqui, ó. Sarigê, DX e Henry. Eu vi o DX entrando na elétrica. Quem morreu? Alguém morreu. E agora? Henry mal foi julgado? Ele morreu. Eita! Eu não entrei na elétrica. Tá, e aí? Será que... Mano, qual o nome aqui será que tá certo, cara? Tô suspeitando do DX. Apareceu que foi metamorfo? Lá no cantinho das comunicações? Eu esquipei, então, porque... Mas o DX está anotado, porque ele recebeu uma acusação e o nome está em vermelho. O nome está em vermelho aqui pra mim. Existe uma chance de ser ele. Porque, assim, mostra três nomes em vermelho, tá? Um deles... Tá certo. Um deles é um maligno, né? Um malvado, na verdade. Então, um deles é impostor, sim. Agora, ele recebeu uma acusação. Ih, apareceu o nome em vermelho pra mim. A chance é muito grande. Eu lembro de ter banido esse aqui, hein? Lembro de ter banido isso aqui, hein? Engraçado, né? Sem não, hein? Sem não, sem não, sem não. Esperar a próxima reunião aqui. Ah, mas também tem um detalhe, né? Não vai aparecer novos nomes. Não vai. Vai aparecer sempre os mesmos. Pode ser que não mostre o Henry agora. Morri? Ah, não sei não, hein? É lógico que é, galera. É lógico que é. E matou lá, matou cá também. Ixi. Tristeza, né? Vamos lá, galera. Vamos ver se agora, né? Se agora vai. Que é na outra ali. Foi muito cedo, cara. Ai, tá alagadinho. Não vou fazer isso aqui agora, não, né? Vou esperar um pouco. Olha, tem um negócio bugado ali no O2. Ah, tá bom. Vamos fazer o download aqui. Bom, então, pelo que... Olha o WL ali. Ele é a primeira vez que ele tá entrando. WL ali. E tinha o... Chal... Ch... Ch... Cholim? Alguma coisa assim, cara. Alguma coisa assim. Eu tô sentindo que eu vou morrer. A galera andando sentindo o contrário. Toda vez que acontece isso, eu morro, hein? Deixando já avisado aí. Pra galera. Fazer o cartão. Eita. Quem que morreu? Aviv e Biel. Onde? Corpo nas armas? Pode ir na ervilha? W, E... Ó, tem o Shida e tem o Shaolin. É o Shaolin mesmo. W, L, Henry Mouth e o Ervi. Isso é alguma coisa? Pode ir na ervilha? Eu confio. Eu confio. Que pode ser o Ervilha mesmo. Henry Mouth foi julgado. Morreu. Eu sou o Ervilha. Você mesmo. É, você mesmo. Mano, hein? Você tá partindo. Toda hora, mano. Meta? Mano, eu acho que é o seguinte. É aquela coisa que eu falei pra vocês. Foi acusado e teve o nome vermelho aqui pra mim. A chance é grande. Aí, ó. A chance era muito grande, gente. Beleza. Será que vai trocar os nomes em vermelho? Porque já descobrimos já, né? Eu acho que vai... Eu acho que... Eu acho que troca. Não tenho certeza. Também tá desabilitada ali a função... A opção de aparecer... É... Nomes em vermelho novos. Né? Em... A cada reunião. Vou andar igual ele aqui, ó. Andar igual ele. Mano, tem um cara muito rápido. Ó. 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 O WL, ele corre super rápido. Ele deve ser impulsionador de velocidade? Alguma coisa assim? Ué. Ué. Ele tava atrás de mim agora. Ó. O nome do Henry Mouth saiu. Do... Sobrou do WL aqui, mano. Será que... Será que tá certo? Não, né? Não, não deve tá certo. Mano, o cara simplesmente sumiu. Tem neutro. Tem neutro. Barra cacau nesse aqui, ó. Dá pra ver. Tem um neutro. Não assassino. Tem vampiro? Pode ter. Vampiro pode ter. Eu tava no reator de freitas. Fez scan. Eu consegui ser uma função ruimzona, como sempre. Ah... Eu cheguei no armazamento e ele caiu morto. Será que é o camaleão ou não? Eita. Foi julgado também, cara. Como que tão julgando assim? Não sei se acertou ou se errou agora. Não sei quem que era. Dois impostores e um neutro ainda. É, pelo jeito errou, né? Pelo jeito errou. E o Henry ali também erraram, né? Ou o julgado é o impostor que tá julgado? Ah, não sei, cara. Não sei ao certo. Não tô entendendo o que tá acontecendo quando julgam. Xaolinho, Sheila. Corre, Sheila. Corre, Sheila. Vai lá, Sheila. Ah, o WL caiu, coitado. Mano, foi o Sheila... Peraí que o outro ali, ele não fez. Mano, ele não fez, cara. Esse daqui, ele não fez, mano. O Miguel. Eu tenho quase certeza que ele não fez, mano. Eu só fez porque o outro che... Ai, mano. E agora? Cacau, onde? O neutro morreu. O neutro morreu. Sobrou os dois impostores agora. Tem glutão. Não tem glutão. Não tem mesmo, não tem mesmo. E agora? Mano, eu não vi o Sheila no jogo ainda. Eu ia usar o DX porque eu vi ele nas câmeras matando, mas ele tá morto. Verdade! Gente. Arriscar. Votei. Votei selfie, mano. Não, Sheila não. Ele corre rápido. Ai, mano. O Sheila, eu acho que não é. Eu acho que ele não é. Xerife. Nossa. Ele poderia ganhar o jogo. Quem que era? Era o Na Torrada e o Vermelho. Ou o Lin. Ai, que tristeza. Vou ativar a função lá pra ir trocando os nomes agora. Gente, será que eu troquei? Será que eu arrumei? Ih, rapaz. Não, acho que eu mexi sim. Acho que eu mexi sim. Acho que eu mexi. É, a cada rodada ali, a cada reunião vai mostrar três novos nomes. Aí, não sei como é que vai ser não. Aí eu vou ter que pensar aqui com os meus neurônios. Quem que talvez eu marque aqui, acuse. Não sei. Acho que eu vou anotar os nomes. Acho que eu vou anotar os nomes. É. Que legal. Que legal. Ver ele do time impostor, cara. O gangster me recrutou. Não, o legal é que aqui, assim... Eu não consigo nem... Mano. Vou falar freitas e carlin. Eu vi. Eu vi. Pode votar nos dois. Tava irreportável. Freitas e carlin tava no corpo. O R morreu? R morreu. Pera aí. Ah, fica... Ué, fica pra mim os nomes em vermelho ainda. Tá, e aí? É... Mentira. Eu tava na navegação. Não era o freitas? Era freitas. Mano. Votei freitas, depois carlin. Certeza. Certeza. Votem, gente. Ih. Bota freitas, depois carlin. Eita. Recebi um salve. Salve. Não foi meu, né? Acho que não foi meu, então. Eu não sei o que é o maior... Ah! Mestre das armas! Ele era o mestre das armas. Ele era neutro, mano. Ó, tem quatro impostores vivos agora. Agora a galera vai ficar meio de cara, mano. Será que eu tenho... Ai, será que eu tenho scan pra fazer? Eu tenho scan pra fazer, cara. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu... Eu consigo progar a minha inocência consigo? Carlin. Morri. Ai, mano. Ah, fingiu, né, Carlin? Fingiu, né? Eu não vi. Eu não vi nada. Eu não vi nada. É? Então tá bom. Que cego o quê, amigo? Ficou escuro? Como eu ia ver? Ah, tá. Gente, alguém deve ter recrutado alguém aí de impostor. Por isso, deve ter quatro. É, sei lá. É, pode ser gangster. Pode ser gangster. Cara, eu nem lembro de ter ativado o gangster. Tá zero por cento, amigo. Ô, DX. Ai, meu Deus do céu, DX. Uxi. Uxi. Tiraram o Carlin. Mano. É, ô, DX. Eu sei o que que é isso aí, tá, DX? Eu sei, eu sei o que que é isso aí, DX. Nem tá ativado o gangster nessa partida aqui, amigo. Isso tá virando gangster? Não é possível, cara. Não é possível os nomes ir mostrando ali pra mim, né? Deixa eu sabotar aqui. Pior que eu nem posso matar, mano. Nem pra eu tá sabotando isso aqui. Aí, arrumou. Carlinhos. Vamos ver, vamos ver. Eu tenho como provar a inocência, pelo menos, né? Até porque eu só sou um cúmplice. Sou apenas um cúmplice. Ai. E agora? Ah. Não deu pra ver. Ih, rapaz. Ai, mano. Não. Eu não vi. Por isso eu falei. Eu não vi nada. Vota no DX. Peraí. Por que vocês votaram no Carlin? Se falaram que era inocente? Por que você mandou? Eu não mandei nada. Eu falei que eu não vi o scan dele. Nem vem. Eu que puxei todo mundo. Gente, eu não acusei depois. Falaram que era inocente. Meu Deus do céu. Ih, escrevi tudo errado, cara. Ah, eu vou ter skip aqui. Mas qualquer coisa eu falo que foi o ervilha, mano. O ervilha. Mas... Ai, aqui deu ruim. DX, DX aqui deu muito ruim, cara. Deixa eu ver se eu consigo puxar a galera aqui pra eu... Pra eu provar a inocência. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Aqui, ó. Tô chamando... Ai, fecharam a porta, mano. Aqui, ó. Tô chamando a galera. Tô chamando a galera. Tô chamando. Tô chamando. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar aqui, ó. Toma. Ó. Ó. Meu Deus. Ma... Mate alguém ou morra. Aí, você coloca isso numa pessoa que não tem como matar. Não tinha como matar. Pode votar self. Tava eu, tu e ele trancado. Mano. Mano. Eu acho que foi o Water que fez isso comigo, tá? Eu acho que foi o Water que fez isso comigo. Deixa eu ver aqui, ó. Você foi morto por Sheila. A função dele é manipulador. Ué? Ai, gente. Eu não acredito. Era só eu ter matado alguém, né? Eu achei que a minha... Ué, mas eu não vi o botão de kill aparecer. Informante. Eu não vi o botão de kill aparecer, não. Será que apareceu? Eu não vi. Ué. 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 Um, dois, três, quatro... Ah, tá em cinco pessoas. Achei que tava em quatro. E aí? Tirulinho agora? Será que tirulinho? Mano, isso aqui tá na... É só matar também, né? Ele tinha manipulado o eu. Tinha um rafocarado que era seguidor ainda, meu Deus do céu. Quanta coisa aqui, cara. Tinha um rafocarado. 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 Tinha um rafocarado.